Rodado NBA, começando Guilherme, os meus sonhos foram, as minhas preces foram escutadas porque vai ter Lakers no Golden State, vai ter Lebron com o Stephen Kerr, finalmente vai ser um confronto de um jogo só, vai ser um jogão, Guilherme, bom dia! Nossa Senhora, que situação maravilhosa, hein? Meu Deus do céu, começando a semana, que é claro que os jogadores e os técnicos e os dirigentes odeiam o play, mas a gente que tá por fora e não tá nem aí com eles, a gente adorou esse negócio! No último rodado a gente debateu sobre isso, né? Sobre se realmente ia chegar nisso, se não ia dar, se o Lakers ia passar o Lakers que tinha um calendário mais fácil, o Portland tinha um calendário mais difícil e a gente ficou nessa aí, né? Falou, vai dar? Vai dar errado! E aí logo no primeiro jogo o Portland já perdeu pro Phoenix e a gente falou, vixi, acho que vai azedar e vai pegar o Deaver também, vai dar aquela entregada, mas não foi isso que aconteceu, não foi, Guilherme? Olha, na verdade, assim, a gente tem que pensar no Denver também, vamos pensar aqui no jogo do Denver um pouquinho de volta, né? Porque o Bruno já falou, o Lakers ficou em sétimo, o The State ficou em oitavo e vai ter esse duelo e o Lakers não conseguiu ir pra sexta colocação. Porém, o Denver tinha aquela situação, jogou contra Portland, o Portland precisava ganhar pra terminar em sexto. Só que se Denver ganha de Portland, ele coloca o Lakers em sexto. E aí, quem que você prefere? Ah, gente, por favor, né? Ah, mas jogou todo mundo, não importa que jogou todo mundo, o técnico vai lá, faz uma rotação a mais, né? Não precisa dar aquela motivada nos jogadores. Ah, o Denver entrou pra perder? Não, não é isso, gente. Mas no subconsciente dos jogadores, por mais que ele entre pra ganhar o jogo, ele sabe que se não ganhar tá tudo bem também. Então ele joga bem. Já conhece até o adversário, né? Já até olha ali as jogadas do adversário, já tem tudo isso também, né? E aí, o Clippers, né? Que a pergunta que não quer calar é quão pequeno é o Los Angeles Clippers? Que perdeu de propósito pro OKC pra não cair em terceiro. É um jogo que foi um show de horror. E aí o Denver perdeu, terminou em terceiro, vai jogar a série que o Lakers vai ser Denver e Portland. E o Los Angeles Lakers vai jogar contra o Stafforda e vai encarecer. Essa partida maravilhosa que teremos na quarta-feira. Meu Deus do céu. Tô muito empolgado por esse jogo. Inclusive, ontem eu fiquei meio assim, né? Porque foi gol da State Memphis, eles brigaram aí pela oitava posição. Mas o Stephen Curry não deixou a gente na mão. Fez 46 pontos, por mais que o Memphis tenha jogado bem. E eu acho que no final das contas, era o meu sonho, Guilherme. Terminar desse jeito o play-in. Começar ali com o Lakers e o Golden State, Memphis e Spurs. E do lado leste, que a gente já vai falar também, caiu do jeitinho que eu queria. Porque eu queria que caia desse jeito. Já vou te explicar o porquê. Mas só fechando aqui do lado oeste. Ah, vamos dar nossos pitacos, né, Gui? Quem você acha que ganha do Lakers e do Golden State? Eu não vou responder, porque o clubismo vai superar tudo aqui. E eu vou falar que o Golden State vai ganhar. Ai, é difícil, viu? Esse vai ser muito difícil. E só para não ir junto contigo, eu vou contra. Eu vou falar que o Lakers vai ganhar. Apesar de que eu acho que o Stephen Curry vai meter uns 40 e lá vai tanto. Mas não vai ser suficiente. Porque é o tamanho do Lakers. Não o tamanho do clube. O tamanho dos jogadores mesmo. Eles vão tentar tirar proveito. Eles vão diminuir o ritmo do jogo. Que é o que o Golden State não quer. E vai colocar bola no Anthony Davis a noite inteira. Para forçar o Damon a fazer falta. Para forçar o jogo interior. Eu acho que o Lakers vai acabar levando. Depois eu acho ainda que o Golden State fica com a oitava colocação no último jogo. Mas esse daí eu acho que dá Lakers. E Memphis e San Antônio. Já vamos emendar aqui, né? Outro jogo é Memphis e San Antônio. San Antônio está lá quietinho, gente. Teve aí um final de temporada regular desgraçado de tabela, né? Mas é um time que roda muito bem a bola. O Memphis está jogando bem, mas eu acho que dá San Antônio mesmo jogando fora de casa. Eita, Guilherme. Essa aí você me pegou, hein? Eu aposto no Memphis, hein? O Jamoran vai ficar um já, senão. Vai ser daqui a pouco. Entendeu? Esse aí vai para o meu acervo. Obrigado pela piada. Eu acho que dá Memphis. Eu acho que o Jamoran tem tudo para cuidar do levar o time. Mas também acho que não passa. Mesmo se o Golden State enfrentar eles no segundo jogo. Ou se for o Lakers. Não tem... Nem o Spurs também. Eu acho que nenhum dos dois tem time para bater nisso aí. Mas, olha, eu aposto muito no Golden State. Porque o Golden State... Vamos olhar a linha do tempo, né? Dos últimos jogos. O Lakers está sofrendo bastante. Principalmente com as lesões. Eu não sei se o Lebron ainda está 100%. Eu acho que o Lebron entrou mais para falar. Não, vamos tentar ir para os playoffs. Então, eu acho que tem esse ponto. E o Golden State está bem encaixadinho. O Jordan Poole lá, um moleque que está jogando bem demais. É, Draymond Green fazendo exatamente a função ali de distribuir as bolas. Stephen Kerr não precisa nem falar. Você acha que se tivesse Klay Thompson aí, podia já dar o título dele já de MVP. Porque o Golden State ia estar ali entre os quatro primeiros, com certeza. Mas por isso que eu acho que o Golden State tem mais chance pelo momento do time. Então, eu acho que... E vai ser minha torcida, né, Guilherme? Eu vou torcer aqui. Eu vou ser clubista. A gente adora, a gente ama o clubismo. Eu gosto disso mesmo. E eu acho que o principal jogador do Golden State, ele vai fazer a principal função dele, que é o Kelly Hubry Jr., que é ficar no banco. Ele vai lá assistir o jogo. Vai ser lindo. Ele vai conseguir assistir, vai fazer a função perfeita dele. Olha, não, tudo bem. Também concordo com você. Eu acho que ele vai... Para a temporada que vem, ele vai ser o jogador do Golden State. Porque ele vai ser uma peça de troca. Ou seja, eu ganho para ajudar ali. Vai ser uma excelente peça. Nossa senhora. Mas aí o Golden State vai trazer o encaixe certinho para o Clay Thompson voltar, para o Curry. O Andrew Wiggins, gente, acordou no ataque. Muito a jogar para caramba. Que isso? O que aconteceu com ele? Colocou o dedo na tomada. Ontem ele deu uma cravadaça no final do jogo para ser decisivo ali. Decisivo para o Curry, né? É bonita para caramba. É bonita para caramba. É bonita para caramba. Mas não teve um jogo nessa semana em que o Curry foi 1 de 11 dos 3 pontos. E o Wiggins foi lá e meteu 40. 38. Foi contra o Phoenix. Phoenix jantou o Stephen Curry. Phoenix jantou o Stephen Curry e aí ele apareceu. E acho que ele escutou o rodado. Porque eu falava para ele. Qual é o problema do Wiggins? Jogador do NBA, jogador do Golden State, joga com um dos maiores da história do lado. Por que não tem vontade de jogar? Essa era a minha questão. Não tinha vontade. Ele é bem apático, né? E assim, o cara que defende para caramba. O cara que tem mão no ataque. Mas você vê que a hora que estão falando, agora está difícil para o Curry, precisa aparecer um cara. Cadê ele? Exato. Vamos ver se agora ele apareceu, né? Se deram um teaserzinho nele lá para dar um choquinho. Desse jeito, o Lakers ou o Golden State, quem passar, pega o Phoenix. E quem ganhar aí depois, entre Memphis e Spurs e o perdedor do Lakers e o Golden State, enfrenta o Utah. Você acha que algum desses times consegue vencer o Utah e o Phoenix? Eu acho que se for o Lakers, tem chance. O restante, eu não sei não, viu? É, não. É o Lakers. É o Lakers. O resto, no máximo, vai ganhar um. O Golden State pode ser que ganhe dois jogos. Não é assim, naqueles jogos do Curry, né? Que a gente sabe como é que é. Mas a série não tem jeito. O Lakers, sim. Você até falou que não sabe se o LeBron está 100%. Eu acho que ele não vai estar jogando melhor, mas o tornozelinho dele está bom, viu? Ele deu duas cravadas nesses dois jogos aqui. Pelo amor de Deus, gente. Está doido. Quem está com o tornozelo ruim não faz aquilo lá, não. Antes que alguém venha e fale Nossa, Bruno, mas você falou que o Golden State ganha do Lakers. Agora você falou que o Lakers passa. Porque aí é melhor de sete, né, amigão? Aí são sete jogos. Isso aí. Aí a história é outra, né? Quando é jogo único, está tudo quente ainda, vai ser quarta-feira já o jogo. É uma partida, é mata-mata ali quem ganhar passa. Aí eu acho que o Golden State tem mais chance. Mas quando a gente coloca sete jogos, aí tem o tempo de recuperação do LeBron. O LeBron pode se preparar e tal. Aí é outros 500. Então já coloca aqui nos comentários quem que você acha que leva entre Lakers e Golden State Warriors. E coloca também se você acha que um desses quatro times tem chance de avançar nos playoffs. De ganhar ou de Itadés ou de Phoenix Suns. Escreve aí nos comentários. E aí, Guilherme, indo para o lado leste, parece que os deuses da NBA me ouviram. Porque eles fizeram o play do jeito que eu queria. Eu pedi para o play ser assim. No último rodada, tá lá. Eu falei assim, eu quero que dê Washington contra Boston. E para o Washington enfrentar o Boston, eu falei assim, nossa, é uma combinação de resultados muito difícil de acontecer. Por quê? Eu tinha que torcer para o Charlotte perder para o Knicks. Perdeu. Eu tinha que torcer para o Pacers perder para o Lakers. E foi difícil porque eu queria que o Lakers já perdesse para o Pacers já para acabar logo ali. Eu já sabia que ia dar Lakers e Golden State. Mas aí o Indiana Pacers foi lá e perdeu. E aí o Charlotte tinha que perder do Washington. Mas por que eu estou falando tudo isso? Esse jogo aí foi mais triplo-duplo do Westbrook. 23 pontos. Vai bater 200 triplo-duplo assim com a mão nas costas. Mas por que eu queria tudo isso? Porque eu quero, Guilherme, que o Boston seja eliminado no play-in. Essa é a minha torcida. Eu passei tanta raiva com o Boston nessa temporada. Eu torci tanto para o Boston. Que eu sei que se eles pegassem o Washington, eles não vão aguentar o Washington. O Washington vai passar do Boston. Vai. O Washington vai passar. E aí entre pegar entre o Indiana e o Charlotte já embalado. Porque vai ter que eliminar um time difícil. Já vai ficar mais difícil para eles. Eles vão estar tristinhos porque perderam do Washington. E um do Indiana ou do Charlotte vai estar embalado ali. Então eu acho que ali pode ser o X da questão. Eu já estou dando aqui os meus pitacos. Eu acho que passa o Washington tranquilamente em cima do Boston. E entre a Indiana e Charlotte, aí eu acho que vai dar Charlotte nesse momento. Aqui nós estamos igualzinho. Eu acho que o Washington vai ganhar do Boston também. E que o Charlotte está mais embalado. Está mais... É um time que está jogando melhor como conjunto. O Indiana teve muitos problemas de lesão também. O problema daí com o técnico. Nossa, o Indiana foi meio bagunçado essa temporada. Principalmente depois da troca. Porque eles tinham começado bem a temporada. Depois que eles trocaram o Oladipo. Aí veio o Carlos Lavante. O Carlos Lavante teve aquele problema do tumor que ele achou. Graças a Deus deu tudo certo. Ele voltou a jogar. Mas o time emperra. Emperra, emperra, emperra. E eu acho que não vai aguentar o Charlotte não. E aí a gente vai ter um jogo entre Charlotte e Boston. Que vai ser muito bom, eu acho, por sinal. É, o Gordon Hayward ainda não voltou. Sinceramente eu não vi aqui nenhuma notícia se ele consegue voltar para esse play-in. Mas se ele voltar vai ser muito da hora os jogos dos ex, né? Porque de um lado você tem o Terry Rozier e o Gordon Hayward. E do outro você tem o Kemba Walker. E aí vai ser muito da hora os verdinhos jogando um contra os outros ali. Meu, nossa senhora. E dói mais para o Kemba, hein? Porque o Kemba nunca levou... O Kemba levou o Charlotte para os playoffs? Levou uma vez. Levou uma vez. Tomou um 4x0. E depois não foi mais. Era a única experiência de play-off com o Kemba tinha. Atenção agora. E agora vai ter uma apresentação aqui. Atenção! Tcharam! Ô, Mag! Ô, Gabriela! Que horário! Termina aí, termina aí. Pode terminar. Olha, a Gabriela estava pronta para fazer rodada, maquiada, maravilhosa, como sempre. A minha filha falou, não. Manoela falou... Não, Gui, tive que subir de novo. Ela quis outra coisa. Ela quis sair do elevador. Foi chorando. Escutei você entrando aqui. Problemas da paternidade e da maternidade que temos aqui. Você vê que eu não estou tão arrumado como a Gabriela. Porque a Gabriela estava pronta para gravar. A gente nem explicou isso no começo. Vamos explicar agora. E aí, só que a Manoela falou que não queria que o pai dela levasse ela para a escola. Queria que a mãe fosse. E aí, nós tivemos que trocar as funções. A Manoela manda as gravações do Chua. Toma essa, Chua Zeros. É, isso aí. Voltando. Vai ser da hora. Mas não é que a gente acha tanto assim que vai dar Washington e Charlotte. Mas porque a gente quer ver Charlotte e Boston também. Sem dúvida. E aí, Guilherme? Vamos falar aqui. O Washington pegando o Brooklyn? Não tem como, né? Contra o Brooklyn Nets, não tem como. Por mais que seja para o Russell Westbrook, aquele jogo que ele vai jogar contra o Harden e contra o Kevin Durant. E pode falar o que quiser. Assim, se der uma zebra, ganha um jogo. Mas se não, é um 4x0 fenomenal. Não tem como. E assim, o time do Washington tem um baita bom ataque. Porque você tem o Westbrook e o Bradley Bill. São duas máquinas de fazer pontos. Mas defensivamente, escolhe aí. Beleza. O Westbrook vai marcar quem? O James Harden? Beleza. Quem que marca o Durant? Quem que marca o Durant? Putz, o Raulzinho defende bem. Vai, o Raulzinho defende bem. Vou dar uma moral para o brasileiro aqui. Que, né? Puta temporada está fazendo. Mas vai marcar o Kyrie. Tá, quem que marca o Kevin Durant? É cobertor muito curto. Não tem jeito, gente. É difícil. E aí nós teremos o Charlotte ou o Boston enfrentando o Philadelphia. Olha, Guilherme. Olha. Eu gosto do Philadelphia. Mas o Philadelphia, ele gosta, hein? Não que eu ache que, assim, pra mim, tiver que apostar é no Philadelphia. Mas o Philadelphia gosta, hein? Gosta de dar uma entregada. É, gosta de enroscar. Vamos imaginar que o Philadelphia pegue o Boston, né? Nós estamos crucificando o Boston aqui. Tipo, a derrota na terça-feira do Boston é certa pra gente. Os torcedores do Boston não devem me odiar. Mas eles vão me odiar porque eu torci tanto pro Boston essa temporada. E o Boston foi uma grande decepção pra mim porque eles não merecem nem estar nos playoffs. Esse é meu ponto. O Charlotte e o Washington merecem muito mais. Também acho. Também é. Nesse ponto estamos de acordo. Mas, assim, quando na temporada regular que o Philadelphia jogou com o Boston, o Embiid, mas, tipo, parecia que tava jogando contra criança perto da sexta. Eles foram rodando, ninguém conseguia marcar o cara. Ele foi fazer. Ele foi tirando todo mundo com uns cinco, uns seis faltas. Então, assim, não tem muita história, não. Eu acho que, por mais que o Philadelphia goste da umas entregadas aí, mas na primeira rodada não vai ser esse ano, não. Deixa você nos comentários quem você acha que passa, quem você acha que vai ganhar, vai chegar nos playoffs de vez, quem não tem chance nenhuma. A gente não vai falar dos outros jogos. Ainda tem Clippers e Dallas, Denver e Portland, Knicks e Atlanta, Milwaukee, Miami. Por que nós não vamos falar? Porque quinta-feira a gente tem outra rodada falando já sobre os primeiros jogos do play-in. Então, assim que a gente tiver tudo definido, aí a gente fala desses outros jogos também. Mas, assim, só dando um passadão aqui pra vocês, é lógico que o Clippers vai entregar pro Dallas, é lógico que o Denver vai entregar pro Portland. Este foi a rodada NBA, hein, Guilherme? Só antes de acabar, rápido. E neste sábado nós tivemos a cerimônia do Hall da Fama. E entraram só três caras levinhos ali, né? Sem peso nenhum, né? Eu acho que é uma grande brincadeira, porque Tim Duncan, Kevin Garnett e Kobe Bryant, em memória, entraram para o Hall da Fama. Foi uma baita de uma cerimônia, né? Os discursos sempre muito emotivos. O Tim Duncan agradecendo demais o Popovich e a esposa, a Vanessa Bryant, a esposa do Kobe também, fazendo um discurso super emocionado e muito bonito, realmente. Então, só pra ficar o registro aqui dessas três lendas entrando pro Hall da Fama. Indiscutível, né? Não tem nem o que questionar. Tem que estar ali mesmo. É complicado. É sempre um momento muito bom e um momento muito triste também por tudo que a gente passou aí no início do ano passado. Mas é isso, Guilherme. Vamos torcer então aqui pro Golden State ganhar. Eu, você aí, todos os torcedores do Golden State, todos os torcedores que não gostam do Lakers, porque vai ser muito legal pra todos nós. Vai render bastante meme, vai render bastante piada. E é pra isso que a gente vive. Pela piada, pela zoeira. E na quinta-feira a Gabriela está aqui, porque a Gabriela é muito mais pé no peito do que eu, pra mandar as voadoras dela nos palpites das rodadas de playoff. Cadê a Gabriela? E já vai mandar um aqui. Ah, o Charlotte vai ganhar de 4x0 do Brooklyn. Não vou! O que é isso? Cadê a Gabriela? Chama ela aí. Gabriela, vem aqui pra terminar a rodada. Pra terminar a rodada. Gabriela, só fala aí quem vai ganhar os jogos do play-in. Lakers. Tchau. Bruno, tem que ganhar a Lakers. Nantes e San Antônio. San Antônio. Então teremos aí, na sexta-feira. Mas depois você vai falar, mas já fala já. San Antônio e Golden State. Pela oitava vai. Você tá pensando? Golden State. Agora vamos pra conferência nessa. Pô, Bruno, foi legal com você, tá? Agora aqui eu queria que... Eu e o Bruno concordamos com essa. Boston e Washington. Washington. Nossa, Boston, você tá sem moral nenhuma, Boston. Lameu de Deus. E Charlotte e Indiana? Charlotte. Tá, beleza. Aí vai ter Boston e Charlotte. Foi como você previu aqui. Charlotte. Você fala no Boston? É unanimidade nesse celular. Os Bostonians, como é que eles chamam? Os Bostonians. Bostonianos. Gabriela, voltamos na quinta-feira pra falar já dessa primeira fase aí do play-in. E pra ver se os nossos pitacos foram certos ou não. Eu só digo que quarta-feira eu estarei sentado no meu sofá torcendo muito pra Stephen Curry deitar em cima do Lebron James. Ele dá um crossover que vai derrubar o Lebron James. Esse é meu sonho de vida. E aí ele arrecerta a sexta de três. Fim de jogo. 120 a 100 pro Lakers. O Lakers? Vocês entenderam a piada, né? Eu entendi. E aí? Obrigado, valeu, beijo, tchau. Torcemos isso aí. Quem sabe na próxima. Este foi o Andalian NBA, torcedor do Boston Celtics. Deixe sua indignação com a gente aí. Ou você fala assim, eu concordo. Eu acho que o meu time não vai chegar a lugar nenhum. Torcedor do Golden State, deixa aqui. Torcedor do Lakers, deixa todo mundo. O mundo aí, os seus pitacos aí. O que vocês acham? Você que já está com o seu time nos playoffs, você fala assim, nossa, eu estou tranquilo. Eu só quero ver a zoeira acontecer. E você que não foi nem para o play-in, reze para o seu time fazer um draft bem feito na temporada que vem. Muito obrigado. Até o próximo, Guilherme. Tchau. Até o próximo. Eu não sei quando eu volto, mas é isso aí. Tá bom? Então tá. Quando a Manuela decidir, eu volto. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau.